Devemos eliminar a própria possibilidade desse mal existir. Piratas não terão um lugar tranquilo para se situar, pois a justiça é absoluta. Nenhum perdão para aqueles que se opõem a ela. Essa é a frase dita por um dos personagens mais casca-grossas, temidos e odiados de todos os mares de One Piece. Sakazuki, Akainu, o cão vermelho, você sabe tudo sobre esse personagem. Qual os seus poderes, seus objetivos, o que ele mais teme. Se liga que eu vou falar nele agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como vocês estão meus amigos? Eu espero que todos, muito bem. Mais um vídeo de histórias de personagens, dessa vez falando do Almirante de Frota, um dos caras mais casca-grossas do universo de One Piece. Sakazuki, Akainu, que personagem incrível. Muitos me perguntam qual personagem eu mais odeio ou eu não gosto de One Piece. É impossível, por mais que seja um personagem que causa maldade, que seja ruim, que seja vilão ou que seja um anti-herói. Eu gosto de todos. Akainu com certeza é um deles. É um personagem incrível, muito bem desenvolvido. E ele é praticamente a antítese da determinação que Luffy também possui. Enquanto Luffy protege os seus amigos e tem a determinação de se tornar o rei dos piratas, Akainu não liga muito para amigos, só quer saber da determinação direcionada para sua justiça absoluta. Então eu espero que vocês gostem desse vídeo, assim como eu gostei de fazer. Assistam os outros, já fiz de Shanks, Roger, Rayleigh, quem será o próximo. Calma, vamos curtir primeiro agora o Cão Vermelho. Com vocês, a história de Akainu. Sakazuki, conhecido por seu apelido Akainu, é o atual Almirante da Frota da Marinha. Sucessor do Almirante de Frota anterior, Sengoku. Durante a primeira metade da série, ele foi um dos três almirantes e o último deles a aparecer na série. Ele entrou para a marinha há exatos 32 anos atrás. No mangá, ele foi mencionado pela primeira vez por Nico Robin durante o encontro inicial com a Okidi. Akainu foi um dos principais adversários do arco Marineford, um seguidor estreito da justiça absoluta que não mede esforços ou atos para seguir os seus ideais. E vocês vão ver o quanto isso é real, vendo a história desse personagem. Akainu foi treinado por Zephyr, o Punho Negro, um almirante instrutor da marinha. Zê acreditava profundamente em justiça e heroísmo, tendo se juntado aos fuzileiros navais simplesmente para satisfazer ambos os desejos e renunciando eventualmente quando percebeu que a organização não era tão justa quanto ele esperava. De acordo com Garp, Zê era o crente mais forte da justiça. Zê acabou criando a Anel Marinha para seguir a sua visão de justiça. Sakazuki tinha um grande respeito por seu ex-mentor e silenciosamente desejou que ele nunca tivesse que matá-lo, uma vez que Zê se tornasse uma ameaça para o governo mundial. No entanto, durante a reunião dos altos oficiais da marinha a respeito da deserção de Zephyr, ele afirmou sem remorso que Zê era agora um inimigo e sancionou a sua eliminação conforme se fez necessário. Akainu significa cão vermelho, junto com os outros almirantes, Aokiji, Akainu e Kizaru formam em uma trinca que foi baseada nas lendas de Momotaro, um jovem que viaja para derrotar Onis acompanhados de um cão, um macaco e um faizão. Duas curiosidades sobre o nível de força de Akainu. De acordo com uma entrevista de Oda dada recentemente, se Akainu fosse o protagonista da série de One Piece, ele conseguiria chegar a Raftel e encontrar One Piece em apenas um ano navegando. Além do que, em um databook recente de One Piece, dentre todas as Akuma no Mi, aquela com o maior poder ofensivo é a Magu Magu no Mi, ou seja, a Akuma no Mi de Akainu. O design de Akainu lembra o famoso ator japonês chamado Bunta Sugawara. O nome real dele é Sakazuki. Akainu é o apelido dado com base nos três filmes de Bunta Sugawara que possuem Sakazuki no título. Até o aniversário de Akainu é baseado no ator Sugawara. Uma das coisas que sempre me chamou a atenção em Akainu é o seu olhar. Ele tem um olhar penetrante como o de Shanks ou mesmo o de Luffy, que possui uma determinação acima de qualquer outro. Com Akainu não importa quem fique no caminho da sua justiça, porque sua determinação também é insuperável. Basicamente como uma antítese da determinação de Luffy. Os olhos de ambos faíscam iguais, mas por motivos diferentes. Akainu possui uma tatuagem que muitos acabaram ligando ao país de Wano pela temática de pétalas de cerejeira. Bom, eu acredito que seja mais uma temática havaiana tribal. Seria uma ligação muito interessante aos vulcões que permeiam toda a extensão do Havaí. Akainu é um firme crente na justiça absoluta. E isso o torna implacável em sua conduta. Ele tem um temperamento severo e às vezes cruel. E talvez seja, dentre todos os três almirantes, o mais cruel de todos. Apesar deste comportamento, Akainu parece ser capaz de se conter, como ter optado por poupar a vida de Bonnie, após ela ter sido deixada pelos piratas do Barba Negra em troca de um navio. Uma das cenas mais misteriosas até o momento. O desaparecimento de Bonnie causou um frio na espinha do próprio Akainu. Quais mistérios por trás da pirata Comilona? As crenças na justiça que Akainu tem o levaram longe demais, 22 anos atrás. Ele era conhecido na época como vice-almirante Sakazuki. E ele esteve presente no incidente em Ohara, levando o ofensivo Buster Kahl. Não bastando destruir uma ilha inteira, Akainu ordenou a destruição de um navio de evacuação de civis e soldados. Uma ação que foi horrorizada mesmo por Aokiji. Ali nascia a diferença entre ambos. A conduta deles não batia e culminaria em seu fatídico confronto. Akainu alegou que o navio precisava ser destruído no caso de um único estudioso conseguir escapar a bordo. Se até mesmo um desses estudiosos for parar no navio, todos os sacrifícios que fizemos não seria nada. Devemos eliminar a possibilidade desse mal existir. Como a destruição de um navio de refugiados simplesmente por causa de uma mínima possibilidade de que um arqueólogo poderia estar escondido no navio, sua lógica é que se um dos estudiosos de Ohara tivesse escapado, a missão teria sido um completo fracasso. Ao contrário de Aokiji que o chamou de louco por exagerar em suas atitudes. Akainu toma atitudes extremistas ao ponto de matar qualquer um que não compartilhe de seu ponto de vista. Como a tentativa de matar Kobe, por exemplo, em sua tentativa de parar a guerra. Para Akainu, qualquer marinheiro que não está disposto a lutar pela justiça não é digno de ser chamado de marinheiro. Apesar de seu status como o marinheiro do século, Akainu também é conhecido por usar táticas desleais e está disposto a mentir ou enganar os seus inimigos para conseguir justiça. Ele conseguiu enganar Squad fazendo atacar Barba Branca durante a guerra de Mário e Ford. Ele considera pessoas que tentam interferir em seus planos apenas como obstáculos irritantes. Além disso, ele parece não ter medo de lendas antigas ou mesmo respeito como o próprio Barba Branca ou mesmo o herói lendário, Mokedi Garp. Sengoku decidiu se aposentar após Marin e Ford e acabou indicando a Okiji para o seu cargo por ser alguém de extrema confiança. Mas as lideranças do governo indicaram Sakazuki por sua força e lealdade. A Okiji não se importava com esse cargo, mas ao saber se opôs fortemente a Akainu se tornando almirante de frota e acabou duelando com ele pela posição. Depois de vencer, Sakazuki decidiu poupar a Okiji em uma mínima demonstração de proximidade, mostrando pelo menos alguma compaixão. Essa com certeza é a batalha que todos os fãs querem ver. Eu espero que role um flashback. Quem não quer ver a batalha de 10 dias, claro, pode ser resumida entre a Akainu e a Okiji. Eu tenho certeza que não foi uma batalha justa. Akainu, do jeito que é, utilizou de artifícios e métodos não tão leais assim durante essa luta. Depois disso, a Okiji optou por deixar os marinheiros e demitiu-se do cargo de almirante, de modo a não servir sob o controle de Sakazuki e por não compactuar com sua justiça absoluta. A Akainu, então, acendeu a posição de almirante de frota depois de derrotar a Okiji, o Homem de Gelo, em um duelo de 10 dias que deixou o Punk Hazard em seu estado atual. Metade congelada, metade em chamas. Uma de suas primeiras decisões foi a de mudar o quartel general da marinha para o novo mundo em preparação para a nova era dos piratas. Um dos atuais almirantes, Fujitora também tem um relacionamento tenso com Akainu. Embora eles pareçam estar em termos amigáveis, Fujitora o chama de Saka-san. E o almirante Fujitora é talvez o mais habilitado na questão de justiça. Um homem extremamente sensato nas suas escolhas. Após, por exemplo, deixar Luffy e Lau partirem de Dressrosa. Furioso com Fujitora, Akainu disse que ele humilhou os marinheiros e ordenou que o almirante matasse Lau e Luffy e reiterou que ele não permitiria que ele pisasse nenhuma base da marinha até que ele atingisse o seu objetivo. Fujitora parece ignorar momentaneamente a ordem visto que ele foi parar na reverie onde enfrentou Sabo e os revolucionários. Embora ele seja leal ao governo mundial, Akainu ficou revoltado quando foi informado de que o relatório dado a sede da marinha sobre a renúncia do Flamingo, dos Shichibukai, era fraudulento. E até mesmo pessoalmente discutiu com o Gorosei quanto ao assunto. Mesmo que os Shichibukai estejam do lado do governo mundial, Sakazuki vê todos eles como nada além de piratas e acredita que eles não são confiáveis. Falando um pouco dos poderes, Akainu tem um hack do armamento e de observação confirmados. Ele comeu uma Konomi da classe Logia, a Mago Mago no Mi, a fruta magma que dá o poder de controlar e se transformar além de produzir magma. Por ser uma Konomi com maior poder ofensivo confirmado por um databook, ela foi determinante para superar o poder da Mera Mera No Mi, a fruta de Portigas de Ace. Na Guerra dos Melhores, em Marineford, foi onde conseguimos ter um maior vislumbre de suas habilidades, astúcia e poderes. Akainu corajosamente insultou Barba Branca. Edward feriu Akainu brutalmente. Um exemplo disso foi quando Akainu foi colocando no epicentro de uma onda de choque de seu ataque, uma cortesia da Gura Gura no Mi. Mas para relembrar esse embate, temos que começar por todas as lutas. Em Marineford, Akainu foi visto sentado embaixo da plataforma de execução de Portigas de Ace com seus companheiros almirantes. Akainu entrou na batalha quando Josu arremessou um enorme iceberg em sua direção, exigindo suas habilidades para controlar a rocha vulcânica com o lançamento de um punho feito de magma para destruir o iceberg, causando uma enorme chuva de rochas vulcânicas, destruindo os navios de Barba Branca. O oficial da marinha tentou fugir da batalha por não querer morrer e simplesmente pensando em reencontrar a sua família. Akainu o ataca brutalmente e o mata, falando que esse oficial da marinha não passava de um covarde. Chega a tão esperada batalha entre Akainu e Barba Branca. Os dois se confrontam fazendo com que toda Marineford trema com a batalha, mas Barba Branca estava sem o seu suporte vital e sem os seus medicamentos já há algum tempo durante essa batalha. Barba Branca leva a mão ao seu peito e tosse uma enorme quantidade de sangue. Akainu não se comove e desdenha, dizendo que Barba Branca não pode escapar dos efeitos da Idade Avançada. Sem chances de defesa, Akainu desfere um golpe devastador no peito de Barba Branca, com o magma derretido, fazendo um enorme buraco em chamas no corpo de Edward. Depois disso, Akainu disse uma frase para demonstrar bem o tipo de pessoa que ele é ao provocar Ace, que poderia ter fugido naquele momento, mas infelizmente caiu nas provocações do Cão Vermelho. Akainu disse o seguinte, Gold Roger conquistou a Grand Line, ele deu a vida para abrir a porta, a porta de uma nova era, a grande era dos piratas. Um marinheiro como eu provavelmente não deveria dizer isso, mas aquele homem realmente mereceu o título de rei dos piratas. O que Barba Branca é comparado a isso? Ele nem ao menos teve coragem de enfrentar Roger. Tudo que ele sempre fez foi se esconder em algum lugar do mundo e se manter longe de problemas. Hoje em dia, alguns idiotas poderiam dizer que somente o nome de Barba Branca poderia manter a paz em várias ilhas. Mas até onde eu sei, ele só intimida os peixes pequenos e se acha herói por isso. Patético. Roger manteve sua honra por toda a sua vida e mesmo depois de morto, seus companheiros o exaltavam como rei. Em outras palavras, Barba Branca sempre será um perdedor e nunca irá superar Roger. Esse é o verdadeiro Barba Branca, aquele que governou o mar por décadas e nunca conquistou nada. Uma existência vazia. Eis se não perdoa essa fala. Como seu pai que não possui cicatrizes em suas costas por nunca fugir da batalha, Eis se não fugiria. Não daria as costas ao homem que insultou seu pai. Mesmo machucado, cansado e triste pela morte de inúmeros companheiros que deram a vida por sua liberdade, Eis se não partiria. Não, ele não partiria. Eu sou filho de Gold Roger, filho de Barba Branca e filho das chamas. Não ouse fazer pouco do homem que me salvou. Tanto Barba Branca quanto vocês que o chamam de pai não passam de perdedores. A Kainu diz isso antes de seu poder subjugar e arremessar longe Ace. Luffy que estava em meia confusão tentava recuperar o vivrecarde de ser irmão que deixou cair e não percebeu que a Kainu mudou a atenção de seu ataque de Ace para ele. A Kainu naquele dia conseguiu derrotar Ace e subjugar Barba Branca. Não em um confronto justo, mas com palavras ásperas que fizeram ambos se exaltarem e cometerem o erro de persistir na batalha. Para a justiça absoluta, não importa os meios de chegar a ela. Os resultados e fins justificam os meios. Essa é a justiça que todos os piratas vão sentir. E mesmo você, marinheiro ou civil, que ficar entre eu e a justiça sentirá o calor dos meus punhos. E essa é a história de Sakazuki a Kainu, o cão vermelho almirante de frota, um dos personagens mais temidos de todos os mares de One Piece. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Eu adoro fazer esses vídeos. Vamos ver se continuamos aí com a linha de almirantes. Estou devendo também o vídeo do Bug, né? Que era para completar a tripulação de Roger. Mas calma, tem muito personagem para a gente falar. Galera, é isso. Se você curtiu esse vídeo, manda o like, compartilha, chama os amigos para o canal, porque é de vocês. Mais uma vez, obrigado por assistirem. Até os próximos vídeos e fui. Tchau.